Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias da Rádio Brasil. É possível ainda você ver a luz do dia, vários pontos da cidade com a iluminação acesa. São 24 horas em vários pontos, rua João Lino, rua Santa Bárbara, rua Dona Margarida, Riachuelo e por aí vai, né? E o seu bairro também, onde está faltando luz. Aqui você pode observar, isso daqui é uma área central também, por onde passa você vai encontrar iluminação, iluminação acesa realmente, a luz do dia. Isso daí fica 24 horas acesa, às vezes tem luz demais em um lugar e falta em outros, no seu bairro, na região diferente. Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícias, mostrando um pouco mais aí em pontos diferentes da cidade. A iluminação, tudo tem um custo e é alto, já que vem a taxa do lixo também a mais, futuramente possa vir a taxa da iluminação. Porque os gastos são maiores, já que está faltando chuvas também. Então fica aqui o registro pelo portal SB Notícias e acompanha conosco.